Na minha mira está minha família, meus amigos e minha namorada. Quero mandar um abraço para minha mãe, para minha namorada e para minhas irmãs e meus amigos. E é isso aí. Minha mira é um beijo para todas as minhas amigas, para meus amigos e para minha namorada. Estou com vergonha. Fala, oi Gustavo e Tchai. Oi Gustavo e Tchai. Na minha mira está os governantes. Saúde e educação primeiro, antes de ficar discutindo no Facebook, nas redes sociais. Saúde e educação. Na minha mira está Lorena Queiroz. Um abraço para a Dulce Maria. Está na minha mira fazer o curso de nutrição, para poder mudar a saúde da população. Na minha mira, o meu dia a dia é cuidar da minha filha, que eu amo demais, só quero cuidar dela. Minha mira é essa, valeu! O que está na minha mira é a união da galera. Juntos somos mais fortes e a gente vai mais longe, beleza? Estamos juntos. Nós somos de Mirandópolis, estamos aqui no São José do Rio Preto, dando uma voltinha aqui no Calçadão. Cidade maravilhosa, fomos no shopping, muito bom. E aí para a galerinha de Mirandópolis, um abraço para todo mundo aí, pessoal, todos os familiares. Um beijão. Um abraço para o meu cunhado que mora aqui, o Circo. Nós estamos passeando aqui. E Deus quiser, de nas mãos, nós estamos por aí. E aí E aí Tchau.